A sua noite já não tá muito boa, não é, John? A sua noite já não está muito boa, não é? F*** é... Não! Não me atrasa! 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 C'mon! 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 Cavalheiros! Cavalheiros! É preciso lembrá-los de que não deve haver negócios aqui nas dependências do Continental? Não, senhoras e senhores. Não, senhoras e senhores. Bene, agora eu sugiro que irem até o bar para acalmar os ânimos. Jean, não é? É. Bourbon. É isso? É. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Eu tinha uma promissória. De quem? Do irmão dela. Sei. Você não teve escolha. Ele quer o lugar dela na cúpula. E vai conseguir agora. É. Vai. E você está livre. Eu estou? Não. De jeito nenhum. Eu não não. E muitas coisas. E as pessoas...